Próximo item. Em virtude do descumprimento do prazo de regularização dos níveis de extensão de atendimento. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, até que enfim, né? Contro alto de infração 7 de 2011, mediante o qual o Conselho Superior da Agerx manteve a multa no valor de R$ 685 mil, aproximadamente, que lhe foi aplicado em decorrência do descumprimento do prazo para regularização dos níveis de extensão de atendimento, a SU interpôs recurso que não ensejou a reconsideração. Consultada, a SFE opinou pela revisão da multa aplicada, mediante a retificação do valor da penalidade associada às não conformidades N6 e N15, e a inclusão de todas as não conformidades caracterizadas no termo de notificação 174 de 2010, o que conduziria o montante total para R$ 4.500.000, aproximadamente. É o relatório. A procuradoria aqui se manifesta pela presunção da legitimidade do alto de infração lavrado pela Agerx. O ponto contra o qual se insurde a S diz respeito apenas à dosimetria. Nesse sentido, requer a S a revisão da abrangência considerada na dosimetria utilizada pela Agerx para o cálculo da multa relativa às não conformidades N6 e N15, as quais se referem a um não pagamento de compensação financeira aos consumidores submetidos a níveis de extensão inadequados em 2009 e 2008, respectivamente, o que contraria o artigo 20 da normativa 505 de 2001. Quanto ao ponto, observa-se que o cálculo da condicionante não está adequado, pois considerou apenas o universo de casos onde foi constatado o nível de tensão inadequado, quando o correto, neste caso, seria considerar todo o universo analisado, ou seja, 24 e 22 amostras para as não conformidades N6 e N15, respectivamente. Assim, ao refazer o cálculo relativo a cada não conformidade, com a correção do valor da abrangência e a manutenção das demais variáveis, a multa passa a totalizar R$ 442.880.000, aproximadamente. E aí tem o quadro utilizado para se calcular a multa relativa a cada uma das não conformidades. Lembrando que a multa original era de R$ 685.000, aproximadamente. Quanto à recomendação da SFE, a qual sugere revisão da multa em função da necessidade de se considerar as demais 18 não conformidades objeto do TN, cabe ressaltar que deve ser lavrado novo auto de infração, o que não pode ser feito pela diretoria sob pena de supressão de instância recursal e consequente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Disposto, considerando que consta do processo em tela. Voto por conhecer do recurso interposto pela SU Distributora Gaúcha de Energia em face do auto de infração 7 de 2011 e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir o valor da multa de R$ 685.000, aproximadamente, para R$ 442.885,72. E determinar a SFE a lavratura de auto de infração com vistas a considerar as demais não conformidades identificadas no TN 174 de 2010. É o voto. Em discussão, vou só fazer um comentário aqui, Dr. Julião, reforçando esse ponto em relação à nota técnica da SFE, que opinou aqui por uma reformação em Pejos, como se fosse uma questão de agravar uma situação identificada. Na verdade, a SFE aqui buscou incluir uma série de não conformidades que sequer foram destacadas no relatório de fiscalização e no termo de notificação. Então, aqui é o caso de iniciar um novo processo de fiscalização. Então, eu faço essa manifestação só pelo caráter pedagógico aqui interno dentro da ANEL. Isso eu discuti com a minha assessoria, Dr. Ricardo. A assessoria trouxe a dúvida. Meu ponto foi o seguinte. Embora seja possível a reforma para pior, o que a gente faz é, normalmente, aumentar o valor de penalidade. Aí nós ouvimos a parte afetada e depois decidimos. Nesse caso, não. Seria necessário lavrar um auto de infração, porque é um fato que foi constatado em TN, mas não ensejou a lavratura de auto. Então, meu entendimento é de que seria além de uma mera reforma para pior. Seria impor um auto de infração que a gente não deve fazer em decisão de diretoria para não subverter todo o processo punitivo. Mas aqui as questões já estão, no termo de notificação já estão. No termo de notificação já estão. Aí poderia ser a partir do auto de infração, se for o caso. Por isso que você está aqui orientando para que seja lavrado o auto de infração. O entendimento que tive é que o termo de notificação não precisaria ser reapresentado, até porque já houve a manifestação a esse termo. Então, seria um rejulgamento da manifestação. A casa procuradora entende diferente? Também não... Não, é que de fato aqui não foi apontado como não conformidade, então a parte não pôde se defender. Não que os fatos já não estivessem ali no TN, mas como ela não teve uma não conformidade apontada, ela também não se defendeu. Então, teria necessidade mesmo de um auto de infração autônomo. Em síntese, o que você está colocando é que o auto de infração não está condizente com o termo de notificação. O rol de infrações identificadas no termo de notificação é bem superior ao que foi apontado nesse auto de infração. E a sugestão é que volte para a área técnica, para que se lavre um auto de infração autônomo, como colocou a procuradoria. É que, para ser preciso, doutor André, o termo de notificação identificou várias não conformidades. E aí a empresa apresentou manifestação, e a Agergs, diante da manifestação apresentada ao termo de notificação, entendeu que entre aquelas não conformidades identificadas no TN, somente algumas caracterizariam a infração. E aí fez um auto de infração com uma amplitude menor do que a do termo de notificação. E aí a nossa área técnica, quando consultada, aí já na fase de instrução, entendeu que algumas daquelas não conformidades identificadas em TN, elas deveriam ter ensejado a lavratura do auto. Então... Mas aí, talvez seja até um excesso dizer, porque como o termo de notificação, ele já aponta uma não conformidade, ou seja, a infração, ela de alguma maneira está apontada no termo de notificação, não é isso? Não seria prudente, por que isso não se ganha tanto tempo assim, se voltar à fase do termo de notificação? Ou você acha desnecessário fazer o termo de notificação, pode ir direto para o auto de infração? Eu entendo que, sob o ângulo formal, pode ir direto para o auto de infração. Mas, para evitar qualquer dúvida, e até para que a área eventualmente possa ir à campo, avaliar aqueles fatos novamente, ela pode lavrar o termo. Aí eu acho que vai depender mais da área, viu, Romeu? Do que a área sentir diante do que está ali no termo, se ela precisa investigar novamente, ou se ela já usa aquele termo e a manifestação dele decorrente para já lavrar o auto. Eu acho que qualquer uma das duas alternativas, ela tem viabilidade jurídica. É, talvez aqui só, então, deixar, é só uma questão de redação, essa abertura, né, porque aqui já está determinando a lavratura do auto de infração, não é isso? É verdade, é verdade. Só deixar abertura, que caso ela identifique a necessidade de melhor retratar isso no termo de notificação, ela não faça, né? E fica a critério dela. É, eu posso dizer o seguinte, determinar a SFE que promova a fiscalização sobre aqueles fatos retratados no TN, e a partir daí, caso entenda necessário, aplique a devida punição. E aí segue-se o rito devido, né? Pode ser assim? Eu acho até que fica melhor, né? Porque senão a gente, de fato, já está aqui... Condenando. Condenando. É, tem razão. Acho que fica melhor, né? Se vocês concordarem, então, acho que assim fica bem. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que o diretor decidiu reconhecer do recurso interposto pela ESSUL, distribuidora gaúcha de energia, ESSUL, em face da autoinflação 7, 2011, GPD, e dar-lhe parcial aprovimento, a fim de reduzir o valor da multa de R$ 685.944,00, para R$ 442.885,00, em determinar que a SFE proceda a ir a uma nova fiscalização para apurar essa questão, então, que relatou o doutor Julião, e aplicando, se entender pertinente, a correspondente punição à concessionária. Próximo dia.